O conjunto União da Vitória. Moradores da Rua dos Zeladores, no conjunto União da Vitória, aqui em Londrina, estão muito preocupados e tendo diversos prejuízos por conta dos enormes buracos que se formaram na rua já há meses. Os buracos são grandes e a água escorrendo pela rua aumenta ainda mais o perigo. Uma via onde caminhões de entrega, ônibus passam por esse local, mas precisam passar de uma forma bastante dificultosa. A Prefeitura de Londrina já foi informada e acionada a respeito deste problema, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Os moradores pedem para que a Prefeitura faça algo o mais rápido possível. Um dos moradores do bairro, que já trabalha há bastante tempo como reciclador, falou com a nossa equipe sobre as dificuldades que a população tem enfrentado naquele local, com toda essa situação acontecendo. Além, é claro, dos outros transtornos que estão sendo causados também para a população do União da Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai também conversar com o vereador Roberto Fua a respeito deste assunto, porque junto com a nossa equipe ele foi acionado pelos moradores da região. Isso que você vê aí, ó, não é peixe não, tá? Isso aí é o sapinho, que ainda está em formação, piquititicos, assim, ó, mas vão crescer e vão ficar bonitos. Aqui de noite deve ser uma sapaiada com a chana aqui que dá gosto. É, o que mais tem. É. Dá até mais vontade de ser dormido, tanto barulho de sapo que tem. O senhor trabalha aqui nessa riscadinha? Trabalho aqui. Mora ali, naquele bairro da Casável ali, ó. E como eu fui acidentado, eu não consigo trabalhar, né? Aí então eu montei essa riscadinha aí pra mim arrumando aqui comer, porque não tem outra opção, né? E o povo traz as coisas aqui? O senhor que vai coletar? Não, eu que vou coletar, eu mesmo. É. O senhor tá reclamando porque aqui tá feio a coisa. Ah, não tem como aí, ó. Buraco, batido em contra de lado, nem jeito que vai sair descalço, tem. Como é que tá aí, ó. Agora essa mala aí não é, essa água aí não é de, de, de esgoto não, né? Não. Isso é mina mesmo, né? É, tem uma represinha ali em cima ali, ó. Do rapaz ali. Aí de vez em quando vazam água. E vaza. E o que a gente tá observando é que ali tem uma mininha bonitinha, inclusive, né? Na verdade, ali eu acho que nem mina não é, acho que é água da, 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 da Santa Eparra mesmo. Ah, é? Que vaza direto ali. E aqui o que a gente vê é que o troço tá lagado. Tá lagado, tá acabado, tá abandonado. Isso que a prefeitura já veio aqui. Já veio umas partes de ver, mas nada resolve. É a mesma coisa que não vinha ninguém. Prefeitura vindo e não vindo, é a mesma coisa. Um bueiro tem ali, né? Naquela, aquele local que a água tá mais funda lá. Tem ali, tem um bueiro que é um daquele mendo, nesse aqui, ó. Ah, que atravessa a rua aqui, ó. E vem pra esse... Mas o que que acontece? Lá tá tudo emprimido, né? Não tem como ela atravessar pra cá. Ah, então a água deve, deveria sair lá e vir até esse cano aqui, né? A gente vê que é um... Esse cano aqui. A gente vê que é um redondão ali, né? É. É um cano mesmo. É um cano mesmo. Da prefeitura. Não, é um tubo da prefeitura. O que que deviam fazer aqui? Deviam jogar esse aqui mais pra baixo, né? Aí vai ter que afundar, né? E emendar outro cano pra jogar pra baixo, pra cair lá embaixo, na outra encarnação lá embaixo. Ele pelo menos já livrava você. Já livrava, né? Agora o duro é que aqui tem umas panelonas em uma só, hein? Olha aqui, ó lá. Tem duas lá, ó. Lá em cima. Eles fizeram uma valeta lá, tá cheio de buraco lá em cima. A hora que o ônibus passa aqui, deve ser uma beleza. Ah, uma maravilha. Se estiver passando gente de volta aqui, não tem como passar. Tem que esperar, senão se moia tudo, né? Que leva pra algum lugar, não tem como. E o senhor também, de vez em quando, ele tem que se cuidar, né? Tem que tomar cuidado. Sobra um respinho de água no senhor lá. Tem bastante ainda. Achei um engenheiro que já tem a solução pro problema aqui. Já que a prefeitura não vem, você já arrumou a solução pro trem, né? Não, Camargo. Não arrumei uma solução. É um ponto de vista. Todo mundo que chegar aqui, ele vai olhar e vai... Vamos analisar. Ah, mas aqui é uma rua cheia de pedregulho, é uma rua cheia disso. Tá, o tubo é menor? Coloca um tubo dobrado. Coloca dois tubos. Ah, a caixa ali é pequena. Aumenta um pouquinho mais essa caixa. São visões que qualquer cidadão que olhar com um pouquinho mais de carinho, ele vai perceber que as coisas é diferente. E o que dá a impressão é que falta vontade mesmo, né? Também. A rua não é tão larga assim. Não, não. E outra, é uma rua de fluxo de ônibus. Tem dia que... Tem vezes que a gente tem que interditar que o ônibus tem que fazer uma volta grande. Prejudica quem? A população que mora aqui do outro lado de cima. Agora nós estamos num dia normal de sol, inclusive. E a hora que chove isso aqui? Cara, é... Nem o pessoal consegue passar. A água vem de tudo. Quanto é lado, que aqui é a baixada. É a baixada, lógico. Nem a população consegue passar. Bicicleta, criança. Então assim, de manhã cedo, se tiver chovendo, como é que leva as crianças pra creche? A creche é do outro lado. Eu tava vendo ali, pensei que era sapo, mas na verdade tem uma tilapia. Tem, tem alguns peixinhos sim. A gente acha que é alguma coisa diferente, aí você vai olhar de perto e você fala, pô, mas não é que é uma tilapia mesmo? Mas tem assim, tem um sapinho e tal, tal, mas assim... Ó, pra poder passar uma máquina aqui pra limpar, não custa. A máquina não faz muito trabalho. Agora, é ser relaxado mesmo, né? Porque aquele buraco lá podia jogar pelo menos o piche nele, né? Vamos dizer que aqui não tiver jeito de arrumar água. Mas pelo menos o buraco tinha. Sim, mas é o que eles vêm fazendo sempre. Chega aqui, dá uma olhadinha no buraco, joga um piche. Aí fica um tempo. Porque água, asfalto, não combina. Porque a água, ela solta o asfalto. Água mole em pedra dura? Tanto bate que faz uma cratera, não faz um buraquinho. O Alberto Ful veio pra cá também, pra dar uma observada nisso aqui. Tem até peixe aí, Patrinho. Exatamente, tem peixe, né? Dá pra criar aqui um pesque-pague. Mas aqui, o Carlos Camargo, é um problema crônico. Eu já estive aqui umas 15 vezes. E foi o que o nosso engenheiro ali relatou. É fácil você resolver. Está faltando boa vontade. Olha onde que eles colocam o último tubo. Na beira do meio fio. Esse tubo, ele tem que estar no mínimo mais 3 metros pra lá. Infelizmente, eles vêm e fazem essa maquiagem. E o problema continua aqui no União da Vitória. Uma via importantíssima. Aqui é uma linha de ônibus. Aqui um pouco o ônibus desce. E tá esse transtorno todo. E já vieram arrumar umas 10 vezes. E não arrumaram nada até agora. O dinheiro que já gastaram aqui improvisando, poderiam ter consertado. Corretamente. O dinheiro que gastaram aqui, eles já teriam feito um trabalho de primeira qualidade pra durar aí no mínimo 20 anos. Mas infelizmente, eles jogam a massinha aqui. Eles cavam do lado de lá. Olha onde está ali. Olha o tubo onde eles colocaram. Esse tubo tem que estar 2, 3 metros abaixo. Infelizmente, do jeito que eles estão fazendo, não está resolvendo. E os moradores do União da Vitória querem uma solução definitiva pra essa rua aqui. Agora se deixar, daqui a pouco teu filho tá pescando. Olha, se deixar, olha lá. Ele apaixonou pela tilápia, né? Ele gosta muito de pescar. Olha lá, o Gabriel Roberto tá admirando as tilápias que tem ali. Isso não é conversa de pescador, não, rapaz. Aqui, ó. Ó o tamanho da bitela. No meio da rua. É uma tilápia mesmo. E aqui, ó. Os outros peixinhos, olha. Eu pensei que fosse do gireni, mas não. São alevinos. São peixes mesmo? É, peixes mesmo, isso aí. Fiora que você já vai ficar pescando aqui? Já vou ficar pescando. Já vai fazer uma fritada. Já mistura o almoço. Olha só, pô, o tamanho da tilápia. No meio da rua. Olha lá. E aí nós vamos devolver. Vamos devolver a bichinha aqui pro habitat natural dela, ó. Peixe você tem que fazer assim, viu? Pesca, mas depois você solta lá. Ó, ó. E foi embora de novo. Ah, coisa linda.